Tu manda áudio, tá minha princesa? Porque eu não sei ler, tá? Então manda o Dini pra mim Quer saber quem é? Manda mais foto E saber quem é você Manda o Dini pra mim 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 Manda mais foto, princesa Manda mais foto, princesa Manda mais foto, 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 foto Tu manda áudio, tá minha princesa? Porque eu não sei ler Tá, 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 tá Ta, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá minha princesa Quer saber quem é? Manda mais foto Tu curte um Twitter? Minha você Minha você Minha você Minha você Minha você Minha você Se eu gosto, gosto, sim Venha a você